Agora gente, estamos falando de política hoje, já começamos no primeiro bloco, estamos tirando as suas dúvidas. Manda o WhatsApp, porque hoje a gente vai ter conteúdo extra na internet, eu vou responder a sua pergunta lá. Então corre, já vai, já acessa direitinho o nosso Facebook, que a gente continua o programa na internet. Eu vou conversar agora com o Fabrício Carareto, que é professor de jornalismo político, a respeito dos cargos. Fabrício, por favor, vem cá comigo, porque muitas pessoas não sabem quais são as funções dos cargos políticos. Então eu queria que você desse uma orientada aí para a gente votar com mais consciência ainda. Vamos dar uma olhada no primeiro cargo. Primeiro cargo, inclusive, na ordem que a gente vai fazer a votação, tá gente? É essa ordem aqui. Primeiro nós vamos, então, votar para deputado federal. São quatro números, para você já ir fazendo a sua colinha, quatro números. E o que faz um deputado federal? Pois é, Mira, acho que é importante a gente falar um pouco de democracia, do conceito, para as pessoas entenderem. A democracia, que é governo do povo, se a gente for pegar do grego, é um conceito bastante antigo. A gente fala muito de democracia, mas a democracia foi inventada na Grécia, mais especificamente em Atenas, no século VI a.C. Então, o que a democracia é? É justamente o povo poder definir a organização política e definir o que deve ser o Estado. O melhor para a gente. O melhor, porque antigamente você tinha os tiranos. Só que você não tem como reunir toda a população para votar um projeto de lei. Às vezes tem alguns plebiscitos, referentes, mas não tem como você fazer isso no dia a dia. Não está todo mundo lá. Então, nós temos o sistema que a gente chama de democracia representativa. Ou seja, nós elegemos representantes para nos representar e ali votar projetos, definir, por exemplo, leis de uma maneira geral. Então, esse é o sistema de democracia representativa que a gente vive no Brasil, que é um conceito do século VI a.C. O deputado federal, ele trabalha no legislativo, nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Judiciário são os juízes que julgam, as pessoas já sabem, o Supremo Tribunal Federal. E nós temos executivo e legislativo. O legislativo, ele tem o condão, ele tem o objetivo de propor leis, de acompanhar, propor projetos, de fiscalizar os atos do executivo também. O deputado federal fica em Brasília, nos dois sistemas que nós falamos, na Senado e na Câmara Federal. O deputado, ele tem esse poder de propor leis, votar leis e fiscalizar o executivo. Propõe, aprova e vota. Ele também pode aprovar, propor projetos ou aprovar ou rejeitar projetos do presidente. Então, esse é o papel do deputado federal, que é de propor e fiscalizar o executivo. É, importantíssimo o papel dele, hein? Vamos ver, depois a gente vai votar pra quem? Pra deputado também, de novo, só que dessa vez estadual, também são, não, minto, agora são cinco. Antes eram quatro. O deputado estadual, são cinco números que você vai votar. Cinco, então já vai pondo na colinha aí. O que faz o deputado estadual? O estadual, na verdade, ele é praticamente o que ele faz de federal, só que no estado, né? Nós temos três instâncias, nós temos a União, os estados e os municípios. O deputado federal faz esse trabalho de fiscalizar e acompanhar lá em Brasília e o estadual faz a mesma coisa com o governo do estado. Ele também fiscaliza, propõe leis, vota leis, ajuda a definir o orçamento, né? Que é proposto pelo executivo, no caso, o governador. Então, o deputado estadual, na verdade, faz a mesma coisa que o deputado federal, só que no estado, junto com o governo do estado. Muito bem. Próximo, o senador. O senador, o senador, são três números. A gente tá passando aqui na ordem certinha que você vai ter lá na urna, tá bom? Pra já, pra adiantar as coisas. Senador, e aí, hein? O que faz esse cara? Então, o senador, né, como eu disse, também é outro sistema, fica só em Brasília, nós temos sistema de duas câmaras, né? Em Brasília, que é o Congresso Nacional, as duas. E o senador, ele tem, ele é o representante dos estados, são três senadores por estado, são 81 senadores ao todo. E ele tem, entre outras prerrogativas, por exemplo, caçar o mandato do presidente. Quando você tem uma indicação, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, que o presidente faz para ocupar um ministro, ele passa por uma sabatina no Senado, o Senado tende a aprovar, então, ele tem, digamos, um poder um pouco maior, né? Um pouco mais concentrado, mas o senador, ele tem também, né, pode aprovar projetos, o projeto que sai do Senado vai para a Câmara, que vai da Câmara vai para o Senado, então, tem essa troca entre o Senado e a Câmara. Mas, o senador, digamos que ele tem algumas prerrogativas, a gente pode falar o mais importante, né? Caçar o presidente é mais importante, fazer essa batina para aprovar, por exemplo, a indicação de algum ministro também é parte do senador. Muito bem. Ok, pode mudar. Depois vem o governador com dois números. E aí? Só fazer uma correçãozinha, senador são dois votos. Isso que eu ia te falar, são dois votos e o senador fica oito anos, é isso? Fica oito anos. Na verdade, são três senadores, esse ano nós vamos ter, né, são dois que vão, vai ter a renovação de dois senadores. Então, serão dois votos para o Senado. Uma eleição a gente troca um. Troca um. Então, numa eleição seria um terço, na outra eleição dois terços? Dois terços, exatamente. E são dois, é importante até frisar, que são dois diferentes. Então, ele vai aparecer duas vezes. Duas vezes, você vai votar e depois vai aparecer de novo. Vai aparecer mais uma vez. É um outro senador. Se você votar duas vezes no mesmo senador, o segundo voto vai anular. Então, são dois votos, precisa procurar dois candidatos ao Senado, porque são renovadas duas vagas, isso em cada estado. Perfeito. Depois que aparecerem as duas vezes, bem lembrado, depois que aparecerem as duas vezes o senador, aí sim vem o governador, que é o que a gente vai ver agora, que são os dois números. Então, o governador, a gente pode falar de uma forma bem simples, simplória, mas o governador, na verdade, o que ele faz? Assim como o presidente e o prefeito, são os cargos máximos do executivo. Ele arrecada o dinheiro dos impostos e distribui para a população, através do orçamento, através de investimentos, né? Então, ele fica responsável, todo mandatário, através de ele, vai fazer indicação dos seus secretários. Então, ele vai arrecadar os impostos do estado e devolver isso para a população através de serviços públicos, né? Seja investimento de saúde, educação, construção de escolas, tal. Então, o papel do governo, do governador, do governo do estado, é arrecadar os impostos e devolver isso para a população. Então, por isso, tem que escolher bem também. É gostoso ouvir você falar, porque a gente consegue entender melhor a importância de cada cargo. E você viu que todos eles, no que diz respeito, eles são muito importantes. Então, quer dizer, não pensar, não, não vou votar para deputado, não, que ele não faz nada. Ele faz sim, gente. Todos eles têm a sua boa definição do que eles vão fazer lá. E daí, finalmente, para presidente, também são dois números, tá? Para você votar. O presidente, sem toda essa galera que você falou agora, ele faz alguma coisa? Ele tem poder para fazer o que ele quiser lá, que é assim que muita gente imagina? Nada, viu? Nada. Nada, exatamente. O presidente, como eu falo também, como eu falei, por exemplo, do governador, ele, né, administra todos os recursos de impostos e devolva para a população. Mas, por exemplo, para aprovar um projeto de lei, ele tem de passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, qualquer projeto de lei, ele precisa de aprovação. O presidente sozinho não faz absolutamente nada. Inclusive, tem gente que fala, alguns analistas políticos, que você votar para deputado federal e senador, deputado estadual também, é até mais importante do que o voto para presidente e governador, porque o presidente sozinho não faz absolutamente nada. Então, muitas promessas que a gente está vendo desses candidatos à presidência, que a gente fala, nossa, será que ele vai fazer isso? Se o resto da galera não ajudar, não adianta. Não tem, não adianta. Isso não vai ser feito. Não adianta, é claro que o voto... Nem para o bem, nem para o mal. Importante, né? Do mandatário máximo do país. Mas, de qualquer maneira, ele tem toda essa... Tem o Congresso que ele precisa passar. E o presidente, para simplificar, não querendo ser simplório, mas também ele tem esse objetivo de arrecadar os impostos, né? Através dos impostos, que a gente paga no imposto de renda. Bom, tem gente, tributo aí o que não falta. E depois devolver isso para a população. Então, também é importante escolher de maneira bem consciente. Muito bem, Fabrício. Obrigada. Obrigado.